Nós vivemos hoje uma crise civilizatória e ambiental, ocasionada principalmente pela ação do poder econômico e político. Precisamos, e é urgente, tomar medidas concretas para conter a crise climática. Os povos indígenas no Brasil, nesse exato momento, estão sofrendo com fortes queimadas, os territórios sendo invadidos pelo agronegócio, pela mineração e, principalmente, pela ação do poder político brasileiro, que quer adentrar dentro dos territórios indígenas, violando os direitos, como a tese do marco temporal. Nesse exato momento, estamos aqui reivindicando a suspensão da aplicabilidade da Lei 14.701, que está potencializando ainda mais a violência contra os povos indígenas. Então, clamamos que a Suprema Corte Brasileira suspenda os efeitos da lei para sanar esse cenário de violência que, cada vez mais, vem se acirrando nos nossos territórios. Diante disso, nós gritamos e clamamos Demarcação já! E diga o povo que avance! Demarcação já! Demarcação já!